O drama de Patrícia Tavares vivido e contado na primeira pessoa. Vítima de perseguição, a atriz revela todo pesadelo porque se passa em situações como esta. Vivi em estresse absoluto, fecha aspas, é uma das confissões, das muitas feitas a sua TV Sete Dias desta semana, que Patrícia Tavares partilha sobre o drama que parecia não ter fim. Leia mais, Karina, abre aspas, podia ter sido uma vítima, fecha aspas, do pai, que é apelida de pedófilo. Numa grande entrevista exclusiva à TV Sete Dias, Patrícia recorda tudo e o quanto sofreu nos momentos em que foi vítima de perseguição de um stalker. Não perca toda a sincera e emocionada entrevista de uma das mais talentosas atrizes nacionais, na edição da TV Sete Dias que está em banca. Não perca toda a sincera e emocionada entrevista de uma das mais talentosas atrizes nacionais, na edição da TV Sete Dias que está em banca.